É um instrumento de desenvolvimento poderoso, atrai investimentos significativos em razão das facilidades fiscais no momento da exportação. E por que Foz do Iguaçu? Porque Foz do Iguaçu presta um serviço extraordinário ao universo, patrimônio da humanidade. E em razão da preservação ambiental do Parque Nacional do Iguaçu, também temos a Binacional Itaipu, que alagou boa parte do território agricultável do município, a cidade perde muito, perde receita, é evidente que isso contribui para a pobreza na periferia. A ZPE vai atrair recursos, vai atrair empreendimentos novos, vai facilitar as exportações e com isso a cidade pode se desenvolver. Esse projeto é apresentado exatamente na linha da política compensatória. Como há a Zona Franca de Manaus, como as ZPEs em outras localidades do país, reivindica-se a ZPE também para Foz do Iguaçu, em razão de ser patrimônio da humanidade e paga um alto preço por isso.